Beleza, galera? Tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse é mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim fazer um desabafo pra vocês, cara. E o desabafo é o que que essas pessoas, o que que os desenhistas, o que que os criadores de desenho estão fazendo com os desenhos clássicos? Meu, não dá pra entender, cara. Em vez de você fazer programas, desenhos que melhorem, que cresçam, você tá fazendo o pior, você tá transformando o desenho que é bom num desenho besta, idiota, sem sentido, cara. Não dá pra entender. Sério, não dá pra entender. Eu tô falando isso pelo que saiu, as novas imagens que saiu, os trailers e tudo mais, do Thundercats. Dá uma olhada como vai ficar o Thundercats. Cara, não dá, né? Não dá. A gente que cresceu vendo os Thundercats, overpowered e tal. Lógico, o desenho ainda não fazia muito sentido naquela época, você tinha que fazer desenho... Era um desenho pra criança, né? Então, não eram aquelas histórias incríveis, bem elaboradas. Mas eram personagens bacanas, desenhos bacanas. Poderia até dizer uns personagens mais berés, né? Luta e tudo mais. Como era He-Man, como era a Liga da Justiça, entendeu? E hoje, em vez de os caras melhorarem isso, eles tão piorando. Parece que eles querem que as crianças sejam bobas, sejam, sabe? Bestas. O Cartoon Network, antigamente, na minha infância, adorava sentar ali via Dragon Ball, via Beyblade, via desenhos, sabe? Que traziam alguma coisa que era legal, que era impactante. Hoje em dia, você senta pra ver Cartoon Network, você não aguenta. Parece que você tá vendo aquele desenho de criança, de bebê. Sabe quando você coloca o bebê na frente da TV pra ficar vendo aqueles desenhos, tipo, galinha pintadinha, essas coisinhas assim? É a mesma coisa. Na minha opinião, é a mesma coisa. E eles querem fazer isso com os desenhos clássicos. Quer ver um exemplo recente que aconteceu isso? Jovens Titãs. O desenho dos Jovens Titãs já era um desenho bacaninha. Legal, tinha o seu vilão que era mais escuro, que aparecia e tal. Aí tinha uma personagem, que eu acho que era Terra, né? Que virava Titã, depois ela traia os Titãs e tudo mais. Era um negócio mais pegadão. Era legal o desenho Robin, sei lá, com aquela cara de mal. Lutava, Ravenna e tudo mais. Era bacana. Aí, o que eles fizeram? Pegaram os Jovens Titãs e fizeram eles miniaturinha, pequenininho, bobinho. Ai, ai, eu vou tropeçar aqui. E aí, pum, recresce, dois galos na cabeça. Ai, estou machucado. Sabe? Cara, o que vocês estão fazendo? Vocês não têm noção? Vocês não estão vendo que está ruim? Agora vamos fazer isso com o Thundercats? O Thundercats que era legal, a espada e tudo mais. Que, sabe? O Lion era o líder de Thundercats. E ele ia lá e fazia. Era fortão, tinha o poder dele. E lutava contra o Moon-Ra. O Moon-Ra parecia aquele monstro. E você fala, caralho, esse sim é um vilão. E agora eu vou fazer uma galhofada. Uma coisa idiota. Sabe? Que o pessoal vai começar a enxergar. Oi, o Lion. Pega ali pra mim a espada. Oi, a espada caiu. E agora o que eu faço? Oi, hoje está chegando o Moon-Ra. Ainda bem que o Moon-Ra tropeçou. Senão ele ia bater na gente. Sabe, cara? Não façam isso. Meu, essa juventude tem muito azar. Essa nova geração que vai vir aí. Que vai ter na infância. Que vai consumir esse material. Que vai perder de consumir. Se você tem um filho agora. Na verdade é o seguinte. Vai perder não. Se você tem um filho agora. E ele vai crescer com esse desenho. Não deixa ele assistir esse Thundercats lixo, cara. Bota o Thundercats original pra ele ver. Bota um Power Rangers original pra ele ver. Coloca, sabe? Um Liga da Justiça. São programas. Até animes, né? Coloca um Dragon Ball. Não que isso seja. Só porque eu gosto é o melhor. Não é isso. Não estou querendo dizer que o que eu acho. O que eu gosto. Isso é o melhor porque eu gosto. E pronto. Não. Existem pessoas que gostam de um tipo. De outro. Não tem problema. Mas, cara. É nítido. A plateia. Quem cresceu vendo Thundercats. Quem cresceu vendo esses personagens mais bacanas. O He-Man da vida e tudo mais. Não quer ver. Não quer ver o seu desenho clássico. Bacana. Que você gosta. Virando essa galhofa. Essa coisa ridícula que está virando. Não. Nossa. Não dá. Não dá. Quando eu vi aquele vídeo. Deles lançando. Aí fizeram até uma promoçãozinha. O desenhista falando. Ah, que nós estamos lançando esse desenho. Que era pra se adequar melhor. Não sei o que. Cara. Você adequar melhor a quem? Vocês não estão se adequando melhor a ninguém. Pelo contrário. Vocês estão piorando o negócio. Vocês estão tratando as crianças de hoje. Como retardados. Como idiotas. Você está pegando um desenho que tem muita personalidade. Essa é a palavra. O desenho tem muita personalidade. Está pegando o desenho com personalidade. Está esmagando. Jogando no lixo. Pegando só algumas referências de desenho. Porque aquilo ali não posso dizer nem que são os personagens. Fazer referências de desenho. Com o mesmo nome. Colocando num desenho idiota. E fazendo idiotices. É isso que está acontecendo. Tá? Então não estraguem os desenhos clássicos. Por favor. Agora essa bobeira que vocês fizeram. Não dá, cara. Está muito ruim. Vocês estão estragando os desenhos. E essa infância. E a infância dessas pessoas. Dessas crianças que vão crescer agora. Que não vão ter chance de ver. Um desenho de qualidade. Beleza? É isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E comentar aqui o que você acha. Dessas mudanças nesse desenho. Beleza? Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Que você puder compartilhar também. Que vai me ajudar bastante. Beleza? É isso, gente. Vou ficando por aqui. E valeu. Falou.